Fala, menina. Uma luta pra poder, sabe assim, pra encontrar ele, a gente indo na boca, nas bocas do engenheiro, atrás desse homem, não achava esse homem. Vamos dar pra ele, Ana. Mas assim, aí casaram, ela batizou e ele pronto. E nós lutamos, lutamos, lutamos. Aí depois a gente saiu do engenho novo, outra pessoa sumiu, ficou cuidando dele. Quando foi semana passada, não chegaram aqui do nada pra visitar. Ele, Deus fez uma obra na vida dele, se inscrevendo, ele se libertou do que isso. Hoje ele tá um dirigente de uma congregação. Aí chegaram aqui do nada, assim, nem conhecia eles, porque já faço o que eu. Mas isso é muito lindo, já que eu sei, eu vou falar. Chegaram aqui, assim, do nada. Tá muito linda, lindo, lindo, lindo. Ela também, os meninos deles, que eram tudo pequenininhos, com a gente na igreja. Agora tá todo moço, tamanho do Lucas, moço e rapaz, tamanho do Lucas. Tô cantando na igreja, cantando na igreja, não vale a pena, é difícil.